Estou indo na dança, a bruta é meu peito Trago aliança, escarpas solteiros Não tem de loucura, porque eles só gostam La bruta é uma mulher 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 Não tem de loucura, porque eles só gostam La bruta é uma mulher La bruta é uma mulher La bruta é uma mulher Não tem de loucura, porque eles só gostam 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 Não tem de loucura, porque eles só gostam